Na última reportagem especial sobre o programa Mais Médicos, vamos falar sobre o trabalho de profissionais de saúde no município de Melgaço, no Pará. A cidade tem o menor indicador de desenvolvimento do Brasil, um lugar que impressiona pela beleza, mas de difícil acesso. A reportagem é de João Pedro Neto. Um lugar que impressiona pela beleza, mas para chegar no nosso destino não é tão fácil. 16 horas de barco saindo de Belém e mais uma hora de lancha. Chegamos em Melgaço, que fica no Marajó, estado do Pará, e é um dos 16 municípios desse arquipélago. Com uma população de quase 25 mil habitantes, a cidade tem o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. O indicador revela a situação de local com base em informações como expectativa de vida, escolaridade e renda das pessoas. Segundo os dados do censo, quase metade da população com mais de 25 anos é analfabeta. Aqui no arquipélago do Marajó, no Pará, a beleza desse cenário contrasta com as dificuldades enfrentadas pelos moradores no dia a dia. Nessa comunidade ribeirinha não há tratamento de água ou esgoto. A renda da população é muito baixa e o acesso a esse ponto só é feito de barco. Há pouco tempo, chegaram na cidade as cubanas Maribel Hernández e Maribel Saborit. Elas fazem parte do programa Mais Médicos, que levou para Melgaço quatro profissionais de saúde. Antes, o local contava com apenas três médicos que se revezavam para atender a população. Eles têm o cuidado de pesar, de medir, de orientar as pessoas no sentido delas se prevenirem para não adoecer. E eu acho que isso é importante, deles também morarem no município. As pessoas se sentem mais seguras. Os profissionais trabalham na atenção básica, a medicina de família, examinando pacientes, fazendo prevenção de doenças e pré-natal, por exemplo. O trabalho de atenção básica se basa fundamentalmente na promoção e prevenção das diferentes doenças. No centro de saúde de Melgaço, cada médico atende cerca de 15 pacientes por dia. Como a Edilene, grávida de oito meses, que espera com ansiedade o primeiro filho. Como se sente hoje? Bem. Bem? Bem. É a primeira, né? Eu ainda desconheço muita coisa. Estou em busca de buscar saber como é, como é que vai ser, os sintomas, o tratamento. O professor Adil Rodrigues tem 57 anos. Há alguns anos, ele começou a sentir dores. Depois de consultas com a médica Maribel, começa a se sentir melhor. Graças a Deus, está dando certo. Está dando certo, né? Eu voltei de novo até comer as coisas que eu não comi, eu senti vontade. Na sala ao lado, a outra Maribel atende a um caso diferente. Jonas é um dos doze filhos de dona Valdirene. Você sente alguma coisa? O que você sente? Ele tem uma desnutrição grave associada a uma verminose e vai ter que iniciar um tratamento. Além dos atendimentos no posto de saúde, as profissionais do Mais Médicos saem pela cidade de Melgaço para fazer atendimentos na casa da população. Hoje pela manhã, nós vamos visitar duas famílias que vão ser atendidas por esses profissionais. A primeira visita é na casa de dona Piedade, de 79 anos. Bom dia, como vai? Ela tem doença de Parkinson e osteoporose e quase não tem se movimentado por conta de dores. Com calma, a senhora é examinada. E a doutora Maribel faz questão de vistoriar a casa para ver possíveis riscos. Há 20 minutos de caminhada dali, fica essa casa onde moram sete pessoas, entre elas o Gabriel. Ele perdeu o movimento das pernas quando tinha apenas seis meses de vida. Hoje, aos 10 anos, vive com limitações. Eu encaminhei para que seja avaliado por pediatra e por neurologista e que possa começar, o antes possível, a reabilitação. No dia seguinte, as visitas começam logo cedo. Mas dessa vez, as médicas vão um pouco mais longe, até a vila ribeirinha de Paricatuba. Nessa palafita, vive o seu Anaclésio, de 70 anos. Ele sofre com o diabetes, com dificuldades para se locomover. Ficou emocionado por ser atendido pela primeira vez por um médico na sua casa. Muito bom atendimento, conversa muito boa, legal. A gente cuida se as pessoas dessem vontade de ajudar a gente. O próximo a ser atendido é esse senhor de 60 anos. Seu Raimundo tem tuberculose. Ele começou a tomar remédios para o problema, mas interrompeu o tratamento e os sintomas voltaram. Agora, diz que vai até o final. Eu vou ouvir o que ela me falou, né? Porque a vida da gente tem uma, né? O reflexo dessa assistência básica à população já é evidente. O hospital municipal de Melgaço anda mais vazio. Nossos 15 leitos eram todos ocupados. Tinha dia que a gente não tinha onde colocar paciente, porque o caso de vômito, diarreia, demanda era muito grande. Hoje, melhorou bastante em relação a isso, porque estão trabalhando a prevenção. Tinha dia que a gente está fazendo. Legenda Adriana Zanotto